E, gente, hoje nós vamos votar nas categorias do The Game Awards, hein, gente? Vamos lá, gente, jogo do ano. Eu não preciso nem dizer, né, gente? Acho que eu vou de Super Mario. Olha, assim, Alan Wake eu não joguei, mas eu vi gameplays... E eu não gostei, vou falar a verdade, não gostei do Alan Wake. Por isso que eu nem trouxe pra vocês, eu vi gameplays e não gostei. Baldur's Gate eu amei, gente, Baldur's Gate eu amei. Falta a gente terminar o último ato aqui na live. Mas houver um dia, né, que não tiver tanto calor assim, que eu aguente fazer várias horas de live, aí eu faço Baldur's Gate, mas é muito bom o jogo, acho que ele vai ganhar. Homem-Aranha 2 também é um jogo incrível, muito bom, platinei. O ganhador moral, né, gente, que é o R4. E esses dois aqui que não tem nem o que dizer, né? Eu vou votar no R4, vencedor moral. Lindo, amo! Aqui, gente, eu vou votar... Essa categoria é o quê? Best? Melhor direção de jogo, né? Ai, gente, eu vou ter que aceitar que o Baldur's Gate vai ganhar, gente. Que o Baldur's Gate é muito completo. Gostei muito do Homem-Aranha, sério, mas o Baldur's Gate tá muito completo. Tá babado, caralho. Vou ter que votar nele. Melhor narrativa. Ai, gente, agora vai ser babado. Será que eu dou aquele pontinho pro Final Fantasy XVI? Eu ia dar, mas como eles colocaram aquele final do bof com aquela menina que é a irmã dele, eu achei isso muita tiração. Eu vou de Baldur's Gate. E esse daqui, melhor direção de arte. Ai, tá difícil, hein, gente. Isso daqui tá um crime. Ui! Eu vou ter que ir de... Nossa, Alan Wake concorrendo a tudo. Esse jogo horrível. Eu vou votar no Life of Evil sem ter jogado. Um pouco crime, né? Mas eu vou jogar. Ah, música, né? Trilha sonora. Baldur's Gate é bom, mas a do Final Fantasy XVI está buceta. Vou votar na Final Fantasy XVI. Tá buceta. Tá buceta, gente. Tá buceta. Melhor áudio. Ai, meu Deus, meu Deus, vai escorregar aqui de novo. Não, mas o R4 tem o Gloria Las Plagas. Só pelo Gloria Las Plagas já merece um voto. Meu voto é dele. Melhor performance. Ixi, vamos ver aqui. Star Wars Jedi não joguei. Cyberpunk não joguei, mas adoro o Idris Elba. Alan Wake, só se fala outra coisa. Esse Nile Newborn é o... Asterion? Ele parece um pouco um Asterion. E esse Yuri aqui, eu nem lembro dessa pessoa no Homem-Aranha. Estarei votando no bof do Final Fantasy. Motivos Final Fantasy. E aqui é inovação em acessibilidade. Olha, gente. Falou em acessibilidade. Falou em jogos da Playstation e subestúdio, gente. Não. Eu vou deixar um votinho aqui pro Homem-Aranha. Porque os jogos dos estúdios Playstation são muito acessíveis. Assim, tem várias opções de acessibilidade. Vou deixar um votinho aqui, ó. Ai, que delícia o verão. Ó, Games for Impact. Jogos que impactaram. Não sei nem se eu comento que impacto foram esses, viu? Não tem nem o que votar aqui. Eu vou votar nesse Tixia, que é o único que eu ouvi falar. E Best on Going. Tá. Olha o Genshin! É, é. Ai, meu Deus. Ah, que é babado no conteúdo, né? E na experiência dos jogadores. Eu vou votar... O Genshin merece bastante. Mas eu vou votar no Final Fantasy, porque eu sou cadelinha. Apoio da comunidade. Baldur's Gate, gente. Apesar de gostar muito do Final Fantasy. O Baldur's Gate teve mais apoio da comunidade. Né? Corrigiu bug. Se bem que o Final Fantasy é um jogo que veio sem bug. Mas vamos de Baldur's Gate. Melhor jogo independente. Vou votar nesse Sea of Stars aqui, porque é o único que eu ouvi falar. Melhor debut indie. Nossa, tá triste, hein? Tá babado. Vou votar nesse aqui, que apareceu mais... Mais sem... Melhor jogo de celular. Vou votar no Hon... Estarei votando no Honkai por motivos de... Cadelinha. Passada que o Honkai tá concorrendo. A melhor jogo de celular e o Genshin não. Melhor VR. Estarei votando no Village, né? Óbvio. Apesar de ser contra VR. Não gosto. Melhor jogo de ação. Meu Deus, não conheço nenhum. Eu vou votar no Armor Redcore, porque ele é da Fromm. A Fromm eu gosto. A Fromm é produtora do Nioh e afins. Melhor ação aventura. Ai, gente. Olha essa categoria. Se o Zelda ganhar... Que aventura são essas? Ai, já tô passando mal. Vai ser do Re 4. Eu tenho fé. Vai, tenho... Eu tenho fé. Vai, Re 4. Que é sua. Melhor RPG. Babado, hein? Porque Final Fantasy é babado. Eu vou votar no Final Fantasy, que eu já dei muito voto pro Baldur's Gate, gente. Tá muito cotado já. Vou dar um voto moral. Pra eles continuarem produzindo. Melhor jogo de luta. Vou votar no Mortal Kombat, que é o que tá tendo. É bom, é bom. Mas não é tudo isso, não. Melhor jogo de família. Ai, que delícia o verão. Ai, adoro esse da Disney, gente. Tipo, porra, babado. Estratégia. Não conheço nenhum, praticamente. Fora o Sky... Vou votar nesse Fire Emblem. Vamos ver a produtora. Vou votar no Fire Emblem, porque é famosinho. Jogo de corrida, jogo de corrida, hein? E esportes. Ui, e agora? Vou votar no Force, hein? Ó, um voto pro Xbox. Pra pessoa não ficar falando que eu sou sonista, hein, gente. Votando aqui no Xbox. Quero publish de novo. Melhor multiplayer. Ai, gente. Não dá pra falar que Baldur's Gate tem o melhor multiplayer. Eu vou votar no Diablo. Antes deles tombarem com o jogo, era o melhor multiplayer. Melhor adaptação. Ai, The Last of Us. Olha, o filme do Gran Turismo é muito bom, gente. Eu vi no cinema, que eu fui convidada pela Playstation. Mas o The Last of Us é buceta. Vamos de The Last of Us. Jogo mais aguardado. Hades 2. Tekken 8. Vou votar no Final Fantasy VII Rebirth. Que é a segunda parte aí do Final Fantasy VII, que vai lançar em fevereiro. Criador de conteúdo do ano. Então tá. Não vou votar em nenhum. Melhor jogos de esportes. Ai, não. Não, vou votar no LOL. Vai, gente. Não vou ser podre também. Vai, o LOL é marcante. Melhor atleta do esportes. Poxa, só homem. Só homem, brancos. Cis. Vou votar no Faker. O resto eu nem conheço. Vou votar no Faker, que é o de praxe. Melhor time de esportes. Vou votar no que eu conheço, hein, gente. Vou votar nesse Fnatic aqui, que é o que eu conheço. De nome. Melhor coach de esportes. Vou votar na mulher. Melhor evento de esportes. Ah, e o do LOL sempre é o mais babado, né, gente. Querendo ou não, temos que deitar. Vou votar no do LOL, porque, né. Acabou. Acabou, gente. Votei em todas as categorias. Mas, já votei só nessa do criador de conteúdo que eu não votei, porque realmente não conheço ninguém. Olha que legal essa cinemática. Eu nunca tinha visto. Feche foda. Feche foda. Feche foda. Aí, se me apoia, que eu não sei onde ficam os geradores. Eu já vou ter que servir? Ah, quem é esse aqui? Ele que não... Que não faz um tomba-tomba-tá-tomba-tá-tomba-tá-tá-tá. Deve ser o ursinho Tad. Ih, ela tá se matando no gancho. Mas, pessoal, não faz também um gerador, né, mano? Obrigada, Leon. Ai, ele vindo em mim! O ursinho Pimpão! Não. Ele pôs a armadilha ali. Ele fez que eu sou trouxa? Ai, que mentira! Nossa, esse hit não era pra ter pegado. Nossa, o DBD força muito. Toma. Flopei por um gerador. Tá ótimo. Ele tá fudido. Deixa eles me tirar aqui do gancho, que eles vão pensar. Não era pra ter pego esse hit em mim, jamais. Não, e as pessoas te vendo no gancho e não vêm tirar, né? Eu tô amando. Dois mil anos depois. O cara campando, bicha. O cara nozento. Puta que pariu. Ele campando e ele tá me tunelando. Eu imaginei que teria uma armadilha ali. Oi, Gil. Eu sou um desejo infernal sobreviver, hein? Tem que sobreviver. Não, o cara tá me campando e me tunelando. Olha aqui, ó. Por algum motivo que eu não sei, ele tá sem raios de terror. Ele vai me tunelar até pra sempre. Eu vou gastar tudo que tiver aqui, né? Essa porra, foda-se. E não deu certo. E tomou seu movimento. Para, né? Que ele me tunelou só pra me mementar. Ai, eu dei o que eu não vejo onde tá o gen. Tá tudo trancado aqui, hein? Ah, não. Ele tá nesse. Acho que é só, Luiz. É a porca. Ai, mentira. Que merda é essa? Só que ela vai me pegar, né? É o ataque do Chucky. É o ataque do Chucky. Você não faz barulho. O valor do pingue meu tá 22. 18. O meu tá tranquilo. O jogo do ano foi o repatro. para mim mesmo, mas não vai ganhar. Acho difícil. É difícil. Mas até cento e pouco é tranquilo, mô, o ping. Não faz diferença nenhuma. É menos de um segundo de diferença. 70 é um ótimo ping. Eu não acho que ficou horrível, não, o coração puxando. Eu gosto. E aí, Deus. Não, se for pra perder pra algum ali, perder é pra jogo bom, né? Valdor's Gate. Agora, perder pra Zelda é triste, né? Ela vai me encanelar na caixinha, eu vou quitar. Eu vou com a minha build de gen mesmo, que eu tenho que fazer outras builds e não dá certo. O killer que tomou. Olha que trouxa. O cara ganhou... ... e quita. Ai, não. É ele de novo. Ele deve estar com a mesma build. Você gostou da música da moto da história? E aí, eu tenho um storytelling, né? E aí, eu tenho um storytelling, né? Muito calor, sensação de inferno. Muito calor, sensação de inferno. E aí, eu tenho um tremor... E aí, eu tenho um Dowdy... E aí, eu tenho um irmão. E aí, eu tenho um tremor e eu tenho um homem... Ah! Ah, ah! Ah, ah! Oh! Eh, Ah! Esse bofa é muito chato, nossa senhora. Eu tinha esquecido, mano, o quanto que ele era chato. Ele é muito chato. O que o Chucky tem que fazer funcionar em volta? Ah, ele tem uma perk de cura, mano. Ele tem todas as perks de aura do jogo, né? Eu não sei, porque a minha chucky é um killer forte, eu não sei se ela é de 300, mas de acampar precisa, de acampar precisa bastante. Ah, 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 ah. Ah! 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 Oh! Pois é, a passada jogaram com ele, né? Você também está jogando com ele. Vai ter muito desse boneco hoje. Geralmente quando tem um é porque vai ter um monte. Olha os geradores lá na puta que pariu. Ele vai vir que ele tem todas as partes de aura do game. As partes que eu uso é uma para fazer o gerador mais rápido, outra para fazer mais rápido em dupla, outra para quando eu tiver ferido eu correr mais rápido. E eu vou ficar quando eu sair do gancho, para não ser tonelada. Tem que ser ligeiro, que ele quer acertar de qualquer jeito, sem ficar sambando. Samba, samba, samba. E aí, viu? Aqui em cima ele não vai, gente. Ai, que nojo! Gente, que nojo! Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Não, eu já levei cada tiro desse balfe aqui. Nossa, cada tiro que eu já levei nessa vida Desse balfe, que ele atira assim Naquele buraquinho da cheque E ele conseguiu retenar É muito podre Esse boneco podre Podre, podre Soba Na cara da... Errei Ele vai a tonelar Ele vai a tonelar Ele vai vir pro túnel Minha filha Que horrível Lixo Lixo horrível Soba Vou ficar bem quietinha agora Não vou ficar... Não vou ficar indo muito pra parte do gem não Porque eu vou morrer Vou ficar bem aqui Soba Nossa, o totem agora dá mil pontos Credo Eu vou ficar já aqui no portão Nós vamos terminar Vai Feng, termina Ai, vou ter que dar o sangue Vou ter que parar Eu não vou poder dar o sangue não Uuuh AО Aido Aos 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 na cara da inimiga vai sopa não foi esse que abriu obrigada samba na cara da inimiga vai samba ele vai vir aqui do lado só dar um tiro se eu cair to avisando samba na cara da inimiga vai samba nossa que boneco chato que tiro foi esse que tá um arraso que tiro foi esse viado que tiro foi esse que tá um arraso samba